Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindo! Gente, eu não estou pelada, tá? Estou de blusa. Tá meio esquisito aí no vídeo, né? Vou botar os cabelinhos aqui. Gente, vídeo de hoje eu trago pra vocês comprinhas recentes que eu fiz, tá? Chegadinhos aqui da coleção. E eu vou dizer pra vocês o que eu achei que valeu muito a pena, que me impressionou, que eu compraria novamente, que eu indico muito pra vocês. E eu vou dizer alguns que eu achei que não gostei, não era o que eu tava imaginando. Tinha muito alarde em cima, mas... não gostei. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Gente, eu vou começar com quatro perfumes importados, chiquérrimos. São aqueles importados acessíveis, gente, da Shakira e do Antônio Bandeiras, tá? Um deles eu já tenho, não sei se eu já falei dele aqui pra vocês, mas eu tenho no frasco grande, mas eu quis a versão caneta pra levar na bolsa. E os outros eu só conheci, assim, por caneta. Vou começar mostrando pra vocês. O Antônio Bandeiras Her Golden Secrets. Vou deixar a imagem do frasco pra vocês, pra vocês reconhecerem melhor, porque na canetinha não dá pra reconhecer, né? Gente, eu achei ele um perfume delicioso, encantador, mas ele é um perfume que não projeta. Eu só não vou reprovar, gente, porque ele é extremamente cheiroso e ele tem uma fixação legal, tá? Ele só não projeta. Então, como pode ser coisa de pele, coisa e tal, eu não vou reprovar, não, porque eu achei que ele tem uma fixação boa. Gente, quando eu conheci esse perfume pela primeira vez, eu lembro que eu gostei, mas aí fugiu um pouco da minha mente, eu fui pesquisar sobre ele e eu vi algumas comparações com Lady Million, de Paco Rabanne, que é um perfume que eu não gosto. Não é meu estilo, tá? Então, eu fiquei, assim, muito tempo fugindo dele. Às vezes eu vim em promoções e não investi achando que realmente parecia o Lady Million. Mas dessa vez, gente, como era a versão caneta, eu comprei pra experimentar e, para minha surpresa, não tem nada a ver. Não, não vou dizer que não tem nada a ver, não. Ele tem um quesinho de Lady Million mesmo, mas ele é muito mais gostoso. Gente, infelizmente, eu não deixei anotado aqui as notas pra falar pra vocês. Então, eu vou dizer só o que eu sinto, tá? Gente, ele é um perfume ambarado. Então, ele tem aquela impressão que eu sinto realmente no Lady Million, que é uma cremosidade, algo que me lembra também aquelas notas aldeídicas, tá? Mas até onde me consta, eu não me lembro, não. Mas eu acho que não tem aldeídos, não. Mas é aquela sensação meio metálica, que costuma me dar uma dorzinha de cabeça, infelizmente, tá? Ainda não usei no calor, assim, em ambiente fechado, que é onde geralmente me ataca, né, a dor de cabeça. Mas até agora não atacou, não. Gente, ele tem um adocicado floral com um floral branco, tá? Um floral branco e radiante. Um floral radiante que me remete ao floral que eu sinto no Elyse Blanc da Boticário, tá? E é isto, gente. Um floralzão, cremoso, branco, fresco e muito fino, muito elegante com essa pegada de perfume de milionária. Perfume de festa, perfume encantador, tá bom? Eu achei ele muito gostoso. Como eu falei pra vocês, tem uma fixação bem bacaninha até. Fixa aí por mais de seis horas na minha pele, mas não projeta, tá? A projeção dele realmente é bem intimista. É o tipo de perfume que eu não me sinto perfumada, gente. Vez ou outra vai bater um ventinho e eu vou sentir. Mas não consegui sentir uma projeção dele, tá? Vou usar mais vezes pra falar pra vocês. Usei pouquinho, porque quando eu tô conhecendo o perfume eu tenho medo de carregar muito e ele me dá enxaqueca, né? Mas a princípio não deu não, tá? Então esse daqui, gente, é o Her Golden Secret do Antônio Bandeiras. Tá aprovado? Tá aprovado. Outro que eu comprei, gente, foi o Her Secret Desires do Antônio Bandeiras. Esse eu tenho ele grande, gente. Então como eu falei pra vocês, eu comprei só pra ter a versão caneta assim de levar na bolsa, tá? Esse eu amo de paixão, gente. Ele é um docinho muito gostoso. Tem umas frutinhas aqui, assim, docinhas, frutas vermelhas. Eu creio que tem uma framboesa aqui também. Uma pegadinha que me lembra o Faraway Rebel, que me lembra o Agil Bomb Purple. Ele é bem fresquinho no fundo, gente, só que ele é muito abaunilhado e caramelado. Então dá pra sentir realmente aquela base bem gourmand nele, tá bom? Não gostei muito aqui do fechamento dessa caneta, não. Gente, então é isso. Tem um docinho bem redondinho, bem cremoso. Esse daqui, ele projeta, só que é uma projeção um pouco mais intimista. Não é o tipo de perfume que vai deixar um rastro. Mas você sente que você tá cheirosinha assim, tá? Se você caprichar, botar bastante esborrifadas, vocês vão sentir. A versão caneta aqui eu ainda não testei, tô testando agora com vocês, mas como eu tenho ele em versão grande, né? Então eu posso falar com convicção sobre a fixação e a projeção, tá bom? É isto. Um docinho muito gostoso, agradável, cremosinho. Me lembra também a pegada de beijoim, sabe? Então tem que gostar, assim, de frutinhas e de baunilha, caramelo, beijoim, essas notas de gourmand, que vai ficar um perfume cremoso, mas com frescor que dá pra usar em qualquer clima, tá? Mesmo no calorão, ele não me incomoda, não. Porque ele é um perfume, assim, bem comedido, né? Não é aquele doce ardido, não. Ele é um doce redondinho, gente. Muito gostoso. Esse Hair Secret Desire, eu acho que vale a pena. Se vocês encontrarem no preço bacana e quiserem investir, eu indico. Gente, o outro que eu comprei é o Dance da Shakira, tá? Ah, Shakira Dance, Dance Shakira, não sei. Esse aqui é bem popular, né, gente? É bem famoso. Eu tenho o Dance... Não, eu tenho... Eu tenho um que eu já até reclamei dele aqui pra vocês, que é em formato de microfone. Acho que não é o Dance, não. Ah, é o Dream. Não, é o Dream. Falei besteira. Gente, o Dance, eu acho que ele tá quase sempre em promoção na época com os médicos. Mas vamos lá. Eles borrifam mal, gente, essas canetas. Ah, esse aqui, já lembrei. Esse eu usei pra trabalhar e tudo. Gente, esse daqui é um floral, assim, bem levinho, suave, super docinho. Tem baunilha, caramelo, também tem a base bem doce. Mas não é tão cremoso quanto o do Antônio Bandeiras que eu falei. Esse tem um frescor maior, sabe? Mais almiscarado, mais limpo e mais leve. Aquele perfume que é mais fino, né? Mais sofisticado, não tem corpo, presença, sabe? Ele tem bastante nota cítrica. Então, a saída dele, assim, é bem fresquinha e azedinha, né? Não é azedinha na palavra, não. Cítrica é ácida, isso. É um pouquinho ácida dessa citricidade das frutas, né? Tem neroli, que é aquele óleo de flor de laranjeira. Tem flor de laranjeira mesmo, mas não tá nada marcante aqui. Pra mim, sobressai a peônia, tá, gente? E o lírio. Então, aqui tem nota de peônia e lírio, que tá bem suave, bem gostosinha. Só que o que acontece? Uma curiosidade, gente. Ele é muito gostoso. Mas ao longo do dia, e eu até acho que ele é bem princesa, ele vai ficando mais encorpado. É engraçado, ele evolui realmente aqui bastante, tá? Ele vai ficando mais encorpado e chegou a me lembrar um pouquinho do Crítica Tradicional da Natura, porque ele vai ficando atalcadinho, tá? Então, ele vai, ao longo do dia, ficando um perfumão. Assim, começa bem suave, bem leve, delicadinho. Perfume de verão, de fim de tarde, de primavera. Depois ele vai ficar atalcado, vai ficar mais intenso e mais marcante, tá? Ele vai até aumentar a projeção dele. Porém, a fixação foi bem leve, gente. Ele fixou, deixa eu ver, umas 3, 4 horas por aí. Porque eu cheguei no trabalho, levei ele na mochila, cheguei no trabalho por volta de 10h30, apliquei, porque sempre que eu chego lá, dou uma renovadinha no perfume. Nesse dia eu fui sem perfume, porque eu tava enjoada. Não queria andar de ônibus com perfume pra não ficar passando mal, né? Então, eu apliquei quando cheguei lá, 10h30. E quando eu fui almoçar, que era quase uma hora da tarde, ele já não tava mais projetando não, gente, porque eu tirei a máscara e não estava sentindo. Então, eu acho que ele dura umas 3 horinhas aí, é bem suave, tá? Como é novinho, eu vou dar um perdão pra ele testar mais, mas achei levíssimo, tá? E como os perfumes da Shakira geralmente são levinhos, então esse daqui eu não indico, porque some muito rápido e é caro, né, gente? Perfume da Shakira não é barato. Mas se você encontrar essa versão caneta, ou encontrar na promoção, o cheiro é muito agradável, tá? Então, pelo cheiro eu aprovo. Pelo desempenho e pelo preço, não. E esse daqui eu adorei, gente. É o Shakira Dance na versão Red Midnight, tá? Então, ele é uma versão do Shakira Dance. Parece que tem vários, né, gente? Eu tava vendo aí no dia que tinha vários tipos. Gente, esse é muito gostoso, muito gostoso. Ele me lembra um pouco do Patricia Bravanel Essence. Tem perfume já em todo canto. É, nossa, gente, esse aqui tem muitas frutas vermelhas. Eu... Eu acho que tem um pouquinho de patchouli. Tá? E esse daqui tá com uma pegada, assim, mais marcante. E como o nome dele é Red Midnight, realmente ele tem frutas vermelhas, tá? Bem forte. E tá com uma pegada de perfume noturno, tá? Tá me lembrando o estilo dos perfumes inspirados no Lanouie Tressor, tá? Não o perfume Lanouie em si, e sim os inspirados, tá? Coffee Essences, Luna Absoluta. Ele tá me lembrando essa pegada. Gente, mas tá muito gostoso também. Ai, gente, que delícia. Esse, ele tem cremosidade frutal, floral, também tem um fundo almiscarado, mas tá prevalecendo um cheiro aqui de beijoim e de baunilha na minha pele, tá? Tá muito gostoso. Eu sinto muito, então, frutas vermelhas, baunilha e beijoim. Então, esse combo aí que me remete, assim, à sobremesa, à festa, onde tem docinho, né? Tortas, essas coisas, assim, bem doces. Gente, esse é muito gostoso, muito doce, mas é bem forte, tá? Esse aqui fixa e projeta muitíssimo bem. Eu nem usei ele no corpo todo, tanto tá bem, esse tá bem cheinho. Eu usei, assim, só fazendo esses testes que vocês viram, e eu senti que ele fixa e projeta muito bem, porque só uma rifadinha que eu dou no pulso, assim, quando eu me movimento, eu sinto como se eu tivesse inteira perfumado. Então, esse eu aprovo muito. Se vocês encontrarem aí o Shakira Dance, Red Midnight, vale a pena. E uma curiosidade, gente, é que eu vi essa semana na Renner, agora, versões pequenininhas desses perfumes da Shakira. Nem são essas versões caneta, tá? São versões pequenininhas. Se eu achar a imagem, eu coloco aqui pra vocês. E tão custando, assim, 60 e poucos reais pra você levar uma certa quantidade num frasco bonitinho, né? Que o formatinho de coração é a coisa mais linda. Então, vale a pena a gente conhecer essas versões menores. A gente que, às vezes, tem bastante perfume, né? E não investir em frascos grandões, que custam muito caro. Então, eu achei que valeu bem a pena. Outro que eu comprei, gente, esse daqui muito influenciado por vocês, por alguns vídeos que eu vi aqui também. É um brand collection. Essa marca... Eu acho que a marca é brand mesmo. Brand collection. Acho que é isto. Esse daqui, gente, ó. E esses perfumes, gente, eles são inspirados em perfumes importados. Mas o charme deles é que eles são miniaturinhas que o frasco também é inspirado, né? Então, eles são basicamente cópias, né? Só que, como é assim, não imita o nome, ele mostra que é uma inspiração, não chega a ser um produto pirata, né? É um produto inspirado. Um contratipo que copia também o frasco. Então, eu achei bem gracinha. Esse daqui é inspirado no Cipassione, de Giorgio Armani. Gente, vou dizer para vocês assim. Foi uma decepção porque é extremamente fraco. Muito fraco. Mas eu vou dizer também que eu gostei porque o cheiro é muito parecido. Tá? Então, 80% parecido. Esses 20% que eu tirei de similaridade é porque eu achei que ele tem um aspecto levemente sintético, assim, meio artificial. Então, assim, é o cheiro igual, mas com aquele aspecto plastificado, artificial. Que não tem a naturalidade das notas que a gente encontra no perfume importado original, né? Porém, gente, eu acho assim, se ele fosse mais forte, para mim estava perfeito. Gente, ele tem até o douradinho aqui embaixo. Ó, coisa, uma coisa, uma linda, meu Deus. São 25ml, gente. É pouquinho, viu? 25ml. É, eu paguei, eu acho que 60 e poucos reais nele. E, assim, gente, o cheiro é muito bom, como eu falei para vocês. Se vocês conhecem o perfume Cipassione, é um chipre frutal, né? Muito gostoso, que tem um azedinho, uma efervescência boa. Boa, assim, eu sinto uma impressão de sidra, de suco de maçã nele, de champanhe. Ele é uma delícia de perfume. Um floral também bem gostoso, branco, marcante. Sinto um patchouli muito maravilhoso. Não acho que ele tem muito cheiro de mel, como eu sinto no Cii tradicional. Mas tem também uma pegada do mel, né? Que a gente sente lá no Cii. E, assim, gente, esse daqui é basicamente a mesma coisa. Tem um azedinho até gostoso, que eu também sinto no original. Só que aqui resinoso, tá? Então dá para sentir essa artificialidade aí, meio plastificada. E um pouquinho resinoso, que eu também não sinto no perfume original, tá bom? E eu vou dizer para vocês que ele é, assim, uns 10% do que seria o perfume em desempenho, tá? Porque ele é muito aguadinho, gente. Eu não sei se é porque está novinho. Mas, assim, todos os inspirados do Cipassione que eu já provei até hoje são, assim, aguadinhos. Então, não sei, né? O perfume em si não é tão forte, realmente. Mas os inspirados são um fracasso. Gente, muito aguinho, tchuchu, muito aguadinho mesmo. Então, esse daqui eu não compraria de novo, tá? Se eu tivesse sentido, como eu comprei pelo cheiro, não para colecionar, eu não compraria. Porque meu sonho é ter um inspirado no Cipassione. Mas esse daqui não fixa, não projeta, nem fica na pele. Muito, muito suave, gente. Eu estou atochando o nariz aqui. Esse daqui, gente, é porque vocês me pedem muito para falar dessas marcas que a gente não vê muito, né? Abelha Rainha, Jafra, Mary Kay. Então, meu primeiro investimento na Mary Kay foi o Blush Scent, que é a novidade, tá? E se vocês não têm revendedoras da Mary Kay e não sabem onde comprar, eu vou indicar a minha revendedora do Boticário, que também é revendedora Mary Kay, que é a Jucarini, que eu deixo o link dela aqui, tá? Então, deve estar escrito aí como revendedora Boticário, mas ela também é revendedora Mary Kay. E, gente, assim, ela me deu várias amostrinhas. Eu nem lembro onde eu enfiei. Só que as amostras da Mary Kay, que ela me deu, eram todas no papel. Então, eu senti eles no papel, vi qual eu poderia gostar, acabei escolhendo o Blush Scent, tá? Ele foi criado, gente, é recente, né? Junto com o Velvet Scent e a proposta é a gente misturar os dois e criar uma terceira fragrância. Bom, vou dizer para vocês que ele não me decepcionou em ter sentido no papelzinho e ter sentido aqui. Gostei. Agora, o Velvet Scent, ele foi muito diferente na amostrinha do papel e na amostrinha aqui. No papel, eu não gostei. Achei bobo, sem graça. E aqui eu amei de paixão, gente. Que perfume bom! Gente, ele é um perfume muito gostoso. Um doce cremoso, floral, frutal. Aquele perfume que tem onde tudo um pouco. Ai, gente, ele é muito bom. Ele é um oriental, né? Um cremosão oriental diferente. Marcante, uma delícia. E essa fofurinha aqui, que é o Blush Scent, que foi o que eu escolhi, gente. Ele tem 50ml, mas eu sou pequenininho olhando assim, né? Ele já é um floral bem princesa, sabe? Deixa eu ver as notas dele aqui. Olha, a gente tem Cassis, que eu amo, né? Que é aquela cremosidade. Rosa da Bulgária. Essa rosa, especificamente, eu não sei o que ela tem de diferente. Mas eu sinto o cheiro da rosa normal, tá? E Sandalo, que dá aquela cremosidade, né? Que ele é madeiradinho, cremoso. E ele é bem princesa, gente. Bem fresquinho. Muitas rosas. Nossa, muitas rosas. Ele me lembra algum perfume, gente. Eu esqueci. Poxa, ele me lembra algum perfume da Natura. Ai, gente. Infelizmente, não consigo lembrar. Não sei se eu adenho a da linha Luna, mas ele tá me lembrando algum perfume da Natura. Eu acho que é algum Luna, tá? Ele tem esse cheirinho de princesinha, assim. É bem gostoso mesmo. Bastante rosado. Com rosas frescas, que a gente sente também o cheirinho do caule, da folhinha, né? Então, não é uma essência, não é um óleo. É o cheirinho da rosa em Natura, né? Bem almiscaradinho, bem limpo, bem fresco. Muito gostoso e bem adocicadinho, tá? Então, o blush sente. Eu gostei. Eu aprovo. Não achei que ele fixa muito. É bem levinho. Mas a proposta desse perfume realmente não tinha como ser diferente, porque ele é muito suave. Então, esse perfume aqui, de cara, eu já imaginei que ele não ia fixar muito, tá? Ele fixa em umas 4 horas. Tem uma projeção moderada também. Não fica super projetante, super gritante. Mas eu acho que pra proposta dele, pra quem gosta de perfume delicado, levinho, que não dá enxaqueca, não dá rinite, eu acho que vale a pena. É gostoso, tá? Não é muito caro. É um perfume baratinho. Então, se você quiser conhecer, eu indico sim. E agora a melhor comprinha da semana, gente. Eterna Blue, da Rino D. Ver este perfume aqui. Meu Deus. Como eu me apaixonei. Gente, eu vou falar que se vocês gostam do Floraten Blue, vocês vão amar o Eterna Blue. A Milly, que é a minha consultora Rino D, inclusive, se vocês quiserem comprar a Rino D com confiança de comprar produto original certinho, com boas condições, né? Porque a Milly facilita muito no pagamento. Eu deixo o link dela aqui na descrição. Ela tinha me dito, gente, que acha que ele lembrou o Dolce & Gabbana Light Blue. E eu vi também no Fragrante que é que muita gente acha. Eu não achei, tá? Eu achei que ele lembrou o Floraten Blue. Mas, olha só, vou falar pra vocês as notas que tem aqui. Olha, ele tem pera, abacaxi, tangerina, maçã verde. Olha que notas interessantes. Dá pra sentir uma aquosidade realmente, tá? Ele é um perfume frutal bem aquoso, gente. Que é o que me remete ao Floraten Blue. Temos aqui também a Fresia, que traz um toque azedinho. E o Lírio, que traz aquela sensação mais floral, delicada. Gente, ele é muito gostoso, muito, muito. Só que a saída dele, a saída dele me lembra um pouco de cheiro de terra molhada. Não é cheiro de patioli. É cheiro de chão de cimento, na verdade, quando chove. Me lembra, assim, a saída. Não gosto da saída dele. Mas é rápido. Coisa de um, dois minutinhos. Ele já vai ficar muito gostoso. Vão vir muitas frutas. Então, vai dar uma sensação, assim, de pele limpa, banho tomado. Que é bem clássica. Que a gente costuma conversar aqui desses perfumes frescos, almiscarados, frutados. Ele tem um sutil adocicado dessas frutas, né? Mas não é um perfume doce, não. Tá? É um perfume até bastante compartilhável. Tô adorando, gente. Usei dois dias seguidos, porque realmente achei bem gostoso. E o mais legal, gente, é que ele tem boa fixação. Então, se você gosta do estilo do Floraten Blue, mas ele não fixa em você. Esse daqui, creio eu que vai fixar. Porque o Floraten também não fixa em mim. E esse fixou muito bem. Além de fixar muito bem, ele exalou muito bem, gente. Então, esse daqui tá de parabéns. Vou mostrar a caixinha pra vocês. Esse eu gostei. Compraria de novo e super indico. Na mesma comprinha, gente, esse hidratante aqui da Rinode. Que é Cotton Hurts, tá? Sublime. Esse aqui foi indicação da Amelie, gente. Eu não conhecia. Mas como eu não curto muito hidratante, muito grosso. Eu gosto de hidratante, assim, que tem essa textura fluida e até meio transparente. Deixa eu tentar pegar aqui mais pra vocês, ó. Esses que são meio transparentes. Não dá pra ver muito, né? Não tem aquela coisa de focar igual as blogueiras. Então, gente, esse daqui eu gosto da forma como ele espalha. Espalha bem, fica super sequinho. E o que eu gostei é que ele é muito suave. Muito suave, gente. Então, vai com qualquer fragrância, tá? A pele fica com uma sensação de hidratação legal. Ele é fresco, sabe? Uma impressão floral fresca. E levemente adocicadinha. Dá pra usar com qualquer, tá? Totalmente coringa. Porque ele não tem uma perfumação forte. Perfumação suavezinha. Então, vai combinar com qualquer fragrância que você escolher. Dá mais forte a mais leve. Gostei do poder de hidratação dele e da textura. Olha como fica sequinho. Não fica viçoso, gente. Porque ele não tem nada de óleo. Tá? É extremamente sequinho. Então, se você tem pele oleosa, com certeza você vai gostar muito. E quando a gente sua também, ele não volta. Porque tem hidratante que a gente sua e parece que ele renova, né? Aí a gente fica toda oleosa, pegajosa, escorreguenta. E eu não suporto, gente. Esse aqui não. Então, amei e super indico. Comprindo a natura, gente. Na verdade, foi junto com o Luna Confiante. Que eu já resenhei aqui pra vocês. Só que esse daqui eu não falei. Então, eu trouxe pra pôr nesse vídeo. Que é o Deocorporal do Revelar. Esse daqui aparece no site. De vez em quando tem que ficar de olho. Ele aparece rapidinho e depois some. Às vezes até o perfume vem também, né? Ele já não tá mais. Ele tava num kit com outros dois, gente. Que é o do Kayak e do Humor. Meu primeiro Humor. E assim, amei, 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 gente. É forte também. O mesmo cheirinho do perfume, né? Aquela baunilha docinha, cremosa. Com aquela nota de sal. É um perfume muito delicinha pra quem gosta de perfume doce. O mesmo cheirinho com um desempenho razoável. Pra ser um Deocorporal. Tem 100ml. Vem com aquela travinha clássica aqui. Pra gente levar na bolsa e não ficar borrifando sozinha. E ele tem uma projeção bacana, gente. Gostei muito do desempenho, tá? É perfumação de colônia. Amei, amei, amei. Tava bem baratinho. Eu acho que eu paguei 16 reais usando o cupom da CELA. E a última comprinha foi um desapeguinho. Que eu consegui, que dá tipos. Que eu peguei com uma seguidora. E, gente, é o perfume que eu até já mostrei pra vocês aqui. Que eu tenho ele na versão pequenininha. No vídeo que eu falo perfumes que parecem com os Lily do Boticário. Se você ainda não viu, clica aqui nos cards pra assistir. Então eu tenho ele de bolso, mas eu gostei muito. E aí ela tava desapegando da versão grande. De 50ml, se eu não me engano. E, gente, como ele é forte, ele tá fechado. Eu tô sentindo o cheiro. Então é o mesmíssimo cheiro do Lily. Se vocês gostam do Lily, esse perfume da Tipos aqui eu super indico. Porque realmente é o mesmo cheiro. Gente, mega fortinho. Nem vou borrifar porque hoje eu tô com um leve sintoma de dor de cabeça. É muito forte, muito gostoso. Aquele atalcadinho, floral, sabonetadinho também do Lily. E chama Lírius, né? Bem, como é que a gente chama? Bem criativo, né? Ironia. Então, como ele é um perfume inspirado, gente. Ele tem o mesmo cheirinho, tem um desempenho bacana, tem uma projeção bacana e tem o preço mais barato. Então eu achei que vale muito a pena, tá? Então, como eu gostei do pequenininho, eu vi esse aqui no desapego. Tava por 30 e poucos reais. Eu falei, ah, então vou levar. Gostei e super indico pra vocês tão bem. Veio no estojinho. Não sei se ele vem assim mesmo ou se ela colocou nesse estojo. Mas eu super gostei, tá? Meu primeiro é tipos, assim, versão grande. Batom do vídeo de hoje, gente, é Color Trend da Avon Corgoiaba, tá? Isso daqui, ó. Avon Color Trend Hidratante Corgoiaba. Quase não tem cor, na verdade, né? É só um brilhinho. Mas é bem bonitinho, né, gente? Um rosadinho. Adorei, tá? Então esse daqui é batom hidratante da Avon. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Então foi um vídeo básico, rapidinho, só pra dizer pra vocês o que chegou aqui, o que eu achei que valeu a pena, o que eu me arrependi um pouquinho. Na verdade, eu arrependei mesmo de ter jogado dinheiro fora. Eu acho que foi só esse da Brand Collection, que cheira de nada. E qual foi o outro que eu reprovei? Ah, é o da Shakira. Não vale a pena porque é caro e é muito fraco também. Os outros todos eu gostei. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijão e boa semana pra vocês. Tchau, tchau.